Em Anápolis, o prefeito Roberto Naves assumiu o segundo mandato à frente do executivo da cidade. Na cerimônia, também foram empossados os 23 vereadores da terceira maior cidade de Goiás. O evento de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores aconteceu no Teatro São Francisco, no bairro Jundiaí, na cidade de Anápolis. Além da posse dos 23 vereadores, aconteceu também a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal para o próximo bienio. Leandro Ribeiro é o novo presidente da casa. Traz ainda mais uma responsabilidade para que continuemos otimizando o Legislativo Anapolino, que continuemos tratando a nossa população cada vez melhor. As mulheres também conquistaram um espaço na Câmara. Eu acredito que na cidade de Anápolis nós tivemos uma melhora qualitativa entre os eleitos, então nós podemos e nós esperamos uma Câmara com mais qualidade, com debates mais abertos e também fortalecida, porque aqui agora está representada mais bandeiras. Já o vereador professor Marcos, do Partido dos Trabalhadores, falou sobre como deve agir a oposição. Naturalmente é oposição, mas é importante ressaltar que é a defesa de Anápolis, é a defesa da cidade. O que é importante é construir política pública para melhorar a vida de todos e todas. Anápolis é terra natal do governador do estado, Ronaldo Caiado, que acompanhou a cerimônia e falou da próxima gestão do prefeito reeleito, Roberto Naves. Fortalece a boa gestão, aquela pessoa que tem responsabilidade na sociedade, que tem atenção com a população. Hoje a sociedade quer saber o seguinte, o cidadão tem competência para governar a cidade, né? Acho que esse é o grande desafio que nós temos. Com a maioria como situação na Câmara, o prefeito reeleito destacou que o trabalho dos próximos anos tem que ser dobrado. Uma oportunidade que as urnas, uma oportunidade que os eleitores dão a determinadas pessoas. E cabe a cada um de nós aproveitarmos essa oportunidade e fazermos, não agora, a mudança necessária para melhorar a vida das pessoas.